Olá pessoal do Arte na Confeitaria, sejam todos bem-vindos ao nosso canal exclusivo de dicas para confeitar. Hoje eu trago para vocês um bolo bem legal de fazer, bem gostoso de fazer, tá? Feito para minha cliente com muito carinho, gravado para vocês com muito carinho também. Gente, a moranguinho, digamos assim, em fase de adolescência, Bom, é este o bolo que iremos fazer para a nossa cliente e claro, para você que gosta das dicas do Arte na Confeitaria, deixe o teu like, deixe o teu comentário e vamos então o nosso passo a passo. Pessoal, para adiantar, eu já peguei aqui a imagem da internet e redesenhei e coloquei aqui no bolo, olha só. Com o palito de churrasco, eu risquei e fiz aqui o rabisco, tá? Eu irei usar no início apenas este bico aqui, o número 16 da Wilton. Agora com a cor amarelo, eu uso o carênteses em gel da Arcolo, tá? E esse irei contornar iniciando aqui, fazendo as pitanguinhas no bracinho dela, olha aqui, ó. Pessoal, para que o vídeo não fique longo, como é bem fácil assim, então eu apenas irei mudar as cores, tá? Definido aqui no desenho, mas irei usar nesse início apenas este bico, tá? Aí eu vou dar pausa e depois você vai vendo como eu estou fazendo, fica muito bonito, tá? Olha aí. Vou dar pausa e já volto. Gente, olha aqui, ó, já estou finalizando. Nessa parte aqui do lacinho dela, o mesmo bico, eu apenas troquei a cor do chantilly. Agora com o meu corante rosa. Olha aí, fazendo dessa seguinte maneira, tá bom? Aqui também do outro lado. Olha aí. Veja como fica muito bonito, muito legal. Olha aí. E assim, vou dando pausa e vou te mostrando tudo como vai ficar. Essa parte aqui eu vou colocar também a roupinha dela rosa. É o mesmo bico, é o mesmo bico 16 da Wilton, tá? Então, pintado aqui, gente, olha só. Esse aqui é o bico 233. Eu coloquei aqui com o amarelo, tá? A laranja, na verdade. Para fazer o laranjo é amarelo com vermelho, gente. Vai fazer o laranjo. Eu vou fazer aqui o cabelo dela assim, olha só, como vai ficar legal. Com bicos 233, o chuveirinho. Eu vou, então, fazer o cabelinho dela assim. Vai ficar bem da hora, olha que legal. É uma ideia simples de fazer, mas fica muito bacana. Aí você que ainda está iniciando a confeitaria, vai treinando os teus bicos, vai treinando aquele chantilly que você, de repente, não vai usar. Vai modificando, vai treinando para que quando chegar a encomenda, você já está prática. Você já está prático. E aí vai fazer o bolo. E com certeza o teu cliente vai gostar demais. O nosso canal é exclusivo de dicas, pessoal. Por isso que sempre a gente passa aqui apenas a dica para você confeitar. Vou dar pausa e já volto, tá bom? Gente, olha só, como ficou legal o cabelinho dela, feito com bico 233. Agora, com a minha manga de confeitar sem bico mesmo, eu vou fazer aqui um babadinho aqui do lateral, olha aí. Vai ficar bem legal. Veja que legal. E assim eu estou fazendo, olha aí. Também aqui. Isso aqui é o sapatinho dela, tá? É fácil de fazer, porque apenas estou usando basicamente poucos bicos. Pessoal, eu contornei, gente. Olha, eu apenas contornei com a canetinha de confeitar, tá? Com a cor preta mesmo. E ficou assim o meu desenho. Agora, eu vou trabalhar agora na parte lateral do bolo. Com o bico 1M da Wilton. Deixa eu pegar aqui para te mostrar. Pronto, aqui é o bico 1M da Wilton. Eu apenas vou fazer este movimento. Olha aí. Este movimento eu vou fazer em toda a lateral do meu bolo. Assim, gente, olha aí. As cores aqui definidas pelo cliente. A moranguinho, no caso. Já tem cores padrão, padrão basicamente. Este bico aqui é o bico 234. Gente, olha só. Eu vou dar pausa, mas é exatamente assim que estarei fazendo. Apenas na lateral do bolo aqui, ó. Só essa parte aqui eu vou colocar um pouquinho a mais. Vamos lá. E assim ficou o bolo. Na lateral do bolo, como eu falei para vocês, eu coloquei o bico 283. Com a minha canetinha, agora eu vou escrever aqui, parabéns, Ana Luisa. Também é uma letra básica. Mas fica muito da hora. Olha aí. Letra A. R. A novamente. Agora o B. B, parabéns, E, N, S. Parabéns. Pronto. Pessoal, isso aqui é morango mesmo, tá? Eu vou colocar aqui o morango inteiro. Você pode, de repente, se usar morango, pode deixar cortar no meio. Mas, eu estarei usando aqui, ó. Já está tudo lavadinho, meus morango. Já está tudo separadinho aqui. E não estou usando geléia de brilho, não. Apenas vou realmente colocar o morango normal. E assim ficou o meu bolo. Espero que vocês tenham gostado. Já coloquei aqui, ó, o pozinho perolado para dar o brilho no bolo. Esse aqui foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, compartilhe as minhas ideias, tá bom? Fiquem todos com Deus. Agora, com a restância das imagens e aqui, a arte na confeitaria. A gente faz com muito carinho para vocês. Deixe o teu like, deixe o teu comentário. É importante para a gente crescer e levar a nossa arte para o pessoal que gosta de fazer a confeitaria acontecer, tá bom? Fui, galera! Fui, galera! Fui, galera!